Música Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Luto, a esposa do apresentador do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, anuncia a morte e abala a todos. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Triste notícia na família de Renata Domingues, a esposa de Carlos Alberto de Nóbrega. Ela usou as suas redes sociais para falar sobre o falecimento do seu irmão. Ouça o que ela falou. Luto, o meu irmão nos deixou. Está doendo demais. Uma mistura de tudo. Um turbilhão está passando em nossas vidas. Eu amo esse menino que hoje está descansando longe de todos nós. Ele era puro coração por emoção e sinceridade. Aos 27 anos fez todo mundo parar e refletir. Qual o sentido da vida sem estar ao lado de quem amamos? Não tenha vergonha de dizer que ama. Porque amanhã essa pessoa pode não estar aqui. Estou em pedaços. Você, doutor Eduardo, Eduardinho, mano, maninho, é o melhor ser humano que já conheci. Ficou um buraco e nunca mais serei a mesma. Descanse em paz. Deus me ampara. Tá ruim demais. Até um dia. Só precisamos de orações. Disse Renata Domingues ao falar sobre o falecimento do seu irmão por meio das redes sociais. E você? Conhece o trabalho da médica Renata Domingues, A esposa do apresentador do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega. Você também já sofreu uma grande perda que se lembra até hoje? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Eduardo. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.